Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, nós que hoje faremos a coluna do Marcelo Viana, que é diretor do IMPA, do famoso Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. A Folha de São Paulo é a edição desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. A edição é a 33.180. Na última página do segundo caderno do jornal, famoso caderno cotidiano, nós temos a Folha Corrida, hoje, na edição de hoje, a página B8. E o Marcelo vai trabalhar um dado ou um tema extremamente importante, que é sobre a relação entre a ciência e o setor produtivo, que é tão problemático no Brasil. O título é Matemática e Indústria Precisam Conversar no Brasil. Atividades econômicas com alto conteúdo matemático geram cerca de 15% do PIB brasileiro. Para que vocês façam uma ideia ou uma comparação, 15% do PIB brasileiro é superior à produção agrícola e pecuária in natura, ou seja, no campo, e é equivalente àquilo que a agropecuária transformada gera nas cidades. Ou seja, é realmente algo extremamente importante. Contam que Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística, considerado um dos inventores do automóvel nos Estados Unidos, encomendou um dínamo para seus carros. Mas o aparelho não funcionava e o fornecedor não conseguia resolver o problema. Ford, então, chamou o homem mais inteligente da América, o matemático de origem húngara, John von Neumann, que, aliás, ajudou o Julius Robert Oppenheimer no Projeto Manhattan, nós que estamos fazendo uma série longa sobre a história da energia nuclear, e John von Neumann, que também é considerado um dos pais do computador nos Estados Unidos, também vai resolver esse problema. John von Neumann, que, à época, trabalhava no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Von Neumann olhou os diagramas, caminhou em volta do dínamo, tirou um lápis do bolso e marcou uma linha no invólucro. Se cortar aqui, funciona. Cortaram e o dínamo funcionou. Quando Ford pediu a conta, Von Neumann mandou nota no valor de 5 mil dólares, uma soma enorme para a época. Surpreso, Ford pediu detalhamento. Von Neumann respondeu, marcar a linha com o lápis, um dólar. Saber onde marcar a linha, 4 mil 999 dólares, Ford pagou. Pagou e não reclamou, porque, além da tirada inteligente, resolveu o problema de geração de eletricidade, consequentemente, de iluminação interna do veículo e do funcionamento dos faróis e da bateria. Que conhecimento é dinheiro e poder é lição antiga. A Segunda Guerra Mundial foi ganha pelo poderio industrial norte-americano, baseado no conhecimento científico e tecnológico. Claro que não podemos nos esquecer da contribuição dada pelos britânicos, sobretudo de Alan Turing, ao decodificar o código secreto dos nazistas que permitiram que os britânicos antecipassem os comandos. Código esse chamado de magia. E os Estados Unidos nunca mais pararam de importar os melhores cérebros do mundo de países menos capazes ou menos cuidadosos em preservar sua relevância e inteligência. Inclusive, há vários pesquisadores brasileiros, cada vez mais em função da desvalorização da pesquisa e da ciência no Brasil, da ideologização, inclusive, de como se vê a produção universitária no país, e, claro, com essa fuga de cérebros, o Brasil perde a possibilidade de se desenvolver. O Brasil, da época, percebeu e fez o dever de casa, construindo um sistema científico nacional, CNPq, CAPS, AQC, seguiriam, FINEP, Ministério da Ciência e Tecnologia, fundações estaduais como a FAPESP, ao mesmo tempo em que desencadeava sua industrialização. Então, neste período, sobretudo o governo Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra, a atenção para o desenvolvimento científico brasileiro, seguindo o modelo econômico norte-americano, era muito grande. Infelizmente, depois, tudo se desmantelou. O valor material da ciência está amplamente comprovado e mensurado. Estudos técnicos realizados nos últimos anos em diversos países comprovam que as atividades econômicas com alto conteúdo matemático geram cerca de 15% do produto interno bruto, como é o caso, por exemplo, dessa parte eletrônica do automóvel que foi resolvido por um matemático. Produzir conhecimento é fundamental, mas é igualmente necessário incorporá-lo aos processos produtivos. Dados divulgados pelo diretor científico da FAPESP, professor Carlos Brito Cruz, apontam que a colaboração entre academia e indústria vem crescendo no Brasil, mas ainda há enorme potencial a explorar. Bom, então, nós esperamos que a FAPESP seja um norte para as demais fundações científicas e que o Brasil, sobretudo o setor produtivo com o setor acadêmico, se abracem para que o país possa se desenvolver. Especialmente no que tange a matemática, parece claro que o diálogo entre os dois setores ainda está muito atrás dos países mencionados, sobretudo dos Estados Unidos. Esse diálogo não surge espontaneamente, precisa ser construído e com urgência. O grande problema é que no Brasil há uma rivalidade, há uma disputa entre as pessoas do setor produtivo e as pessoas do setor acadêmico, sendo franco com vocês, um despreza a atividade do outro, um menospreza a atividade do outro. É com esse objetivo que o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, famoso do Rio de Janeiro, vai realizar em 13 e 14 de fevereiro o primeiro workshop Matemática e Indústria em parceria com o Centro de Ciências Matemáticas aplicados à indústria da USP. Ou seja, as instituições mais importantes do Brasil no que tange à produção científica matemática e interessada em ajudar o setor produtivo. Esse já é um avanço ao visareiro. Trata-se de trazer empresas para interagir com pesquisadores, identificar domínios de colaboração e construir parcerias que beneficiem os dois setores e o país. O que está em jogo não é pouco. 15% do PIB do Brasil é um trilhão de reais por ano. Então, realmente, em termos de valor, é uma contribuição bastante científica. Nós torcemos para que isso aconteça e que seja um exemplo para toda a indústria brasileira e que o setor acadêmico se aproxime da sociedade e vice-versa. Não se esqueçam de deixar o seu like, é de graça, se inscrever no canal também é gratuito, de deixar lá uma frase nos comentários, estimulando o canal a produzir mais. E, é claro, gente, fiquem bem, tudo de bom e, se puderem, compartilhem este vídeo para que a gente possa crescer na rede YouTube. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima!